Bom dia, até logo. Bom dia. Bom dia, filha. É a Betty, não é? Dona Vitória, a Luísa já chegou. A senhora quer que eu chame ou... Não, 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 cara, não. Eu... você continuei fazendo o seu serviço. Pode ir à mesma sala dela? É, por aqui, dona. Não. Eu não acredito. Eu me recuso a acreditar, não é possível. Pode acreditar, filha. Sou eu mesma. Mas como é que vocês conseguiram esse milagre, tirar a mama de casa? Não fomos bem nós que conseguimos esse milagre, Luísa. Foi o Ciro. Me faça um favor, filha. Chame aqui o Ciro e o Júlio. Eu quero vocês todos reunidos aqui em cinco minutos. Eu acho que eles não chegaram ainda, não, mama. Escuta, você sai bater a máquina? Sim. Mas bate bem ou mais ou menos? Bem. Como é teu nome, hein? Valdemir. Valdemir? Você pode vir amanhã aqui? Posso. Você vem umas oito horas, eu vou fazer um teste com você. Oito horas. Então, tá falado. Ah, pode. Amanhã eu falo contigo, viu? Tá ocupado? Não, de forma nenhuma. Seu Gaspar, sabe o que é? Eu tenho um favor pra pedir pro senhor. Eu tô meio envergonhado, mas, enfim, o senhor é amigo do meu pai e eu vou pedir assim mesmo, tá? O quê? Algum problema com o velho? É, aquele problema de sempre, né? Eu sei. Briga com a dona Mizi, né? Mas eu pensei que isso fosse passar logo, que fosse assim, fogo de balha. Mas tá demorando demais pra passar esse problema agora. Eu tô preocupado, sabe? Eu já tô em cima da hora, inclusive, tenho que trabalhar. E justamente o meu pedido é esse. Eu queria que o senhor ficasse assim, vigiando, de olho neles. Pode deixar. Seu altinho não tomo conta. Enquanto a sua mãe, também não fico preocupado não, porque eu vou arranjar uma pessoa pra ficar com ela, cuidar dela, tá bom? Ah, muito obrigado, senhor Gaspar. Obrigado mesmo, hein? Não, 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 me agradeça, por favor. Zelador faz o quê? Zelador zela. Ah, tá legal. Olha, então faz uma coisa. Se precisar de mim, o senhor pega o meu telefone lá com a minha mãe e liga pro escritório, tá? Não, mas deixa, não se preocupa não. Vamos ficar em boas mãos, pode deixar. Vai, vai. Tá. Vai que eu tô atrasado. Obrigado, tô atrasado. Até logo, hein? Obrigado, hein? Vai com Deus, hein? Vai, Regina, sai, tira o pé, tá? Vai, Regina, sai, tira o pé, tá? Vai. Ai, ai. Beijo Santíssima de Nazaré. O que foi, mãe? É aquela dor nas costas de novo, ou é, mãe? Não, Regina. Não é, não. Que foi o macismo que tive comigo aqui. O pressentimento ruim que tive de repente, assim. Mãinha, é com o jeito da nossa família, é? É o mesmo que fosse com o jeito de nossa família. É com o Cílio que tive esse mau pressentimento. Desculpe, dona Vitória, me transei por causa dos meus pais. Se eu soubesse que a senhora pretendia fazer uma reunião, eu teria chegado mais cedo. Não se trata de uma reunião, Júlio. Eu vim aqui pra tratar da demissão do Ciro.